Comandante Geral Penitelli, Comissário Faustino da Costa Hateteng, objetivos se encontram em sua atividade e rotina segurança durante o estado de emergência. Faustino informa que durante a situação de emergência, parte Penitelli resiste a caso de Boa Truma e a capital dele no município de Sirá, inclui Raiwa. Pode atualizar a situação, além de situação operacionais, rotinas, Polícia Nacional de Ralo, nós apresentamos a pandemia de covid-19, que nós implementamos em estado de emergência. Nós apresentamos a situação, a nível do território nacional, que é o dia, o calmo, o acidente. Iraso-Rumutuné se festado apelaba membro Penitelli a tu mantém serviço tuir lei no profissionalismo iaterreno ou de forsegurança durante o estado de emergência. Gasparinha de Soja, Jacinto Fouca, de Iemen. Gasparinha de Soja, Jacinto Fouca, de Iemen.